Nesse vídeo eu vou te passar a regra oculta, a secreta da conquista. Essa é uma regra tão poderosa que chega a ser injusto com os homens. Mas eu vou te falar, use com responsabilidade. Sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Vou te passar aqui nas suas mãos a regra oculta, a regra secreta da conquista. Você vai utilizar com aquele cara que está ficando, para o cara que está namorando, casada, ou até para tudo na sua vida. Pessoas que estão ao seu redor. Porque ela é uma regra que funciona com os seres humanos. Não tem como se defender essa regra. O nome disso é a regra de platina. Já ouviu falar da regra de platina? Vamos construir isso agora? Então já deixa seu like que essa construção vai ser muito, muito, muito boa. Primeira coisa, o que é a regra de platina? A regra de platina diz, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Só que nós fomos ensinados de uma forma diferente. Certa vez você já deve ter ouvido, provavelmente já deve ter ouvido, dos seus pais ou das pessoas. Olha, trate o outro como você gostaria que tratasse em você. E a gente vai lá, seguindo na máxima educação. Seguindo plena, seguindo educada, fazendo as coisas boas. Então, nossa, o que eu gostaria que fizessem comigo? Eu gostaria que me desse um sorriso. Você é lá super simpática. Você chega uma visita e você trata o outro como você gostaria de ser recebido na casa dele. E esse é o grande erro. Inclusive, essa é a regra de ouro. A regra de ouro é, nossa, como é que eu gostaria que fizessem comigo? Só que existe uma regra maior. A regra de platina. Existe uma forma, um momento de usar a regra de ouro? Existe um momento. Você quer que eu fale? Eu vou falar no final desse vídeo. Qual é a melhor hora de usar isso? Agora, a regra que conquista as pessoas, a regra que seduz, que até manipula, então use com muita sabedoria, e eu vou te explicar como usar isso, é a regra de platina, que diz, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Vamos construir isso. Dá um like aqui agora. Imagina que você está indo para o Rio, e você quer pescar peixe. E você vai lá, nossa, eu vou dar o meu melhor. Eu vou tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Então você bota na isca uma pizza de calabresa, uma pizza quatro queijos, ou sei lá, um ravioli, ou então até um, se fosse no meu caso, um cheesecake de frutas vermelhas, delicioso, até botaria um café, ou então um red velvet, um bolo red velvet, botaria na isca e jogaria no rio. Eu coloquei o que eu gostaria que fizessem comigo, mas espera aí, eu quero é pescar peixe. Então eu tenho que lembrar da regra de platina que o Ítalo está falando aqui. A regra de platina é, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Como é que um peixe gostaria de ser tratado? Um peixe gostaria de ser tratado com suculentas minhocas, e não com uma pizza de calabresa, ou peperoni, ou de cinco queijos, ou até de brico com damasco. O peixe ele quer uma pizza de minhoca, ou melhor, ele quer somente minhoca. Então eu boto a isca, boto minhoca e jogo. E daqui a pouco eu espero que vai vir peixe. Agora se eu estiver no mar, se eu estiver no mar, eu vou usar outro tipo de isca, talvez, eu lembro que eu já pescava, já pesquei com meu pai, então a gente botava pedacinhos de peixe, ou de camarão, dependendo de onde você está, e aí o peixe gosta dessas coisas. Agora, se eu botar minhoca no mar, eu não sei se tem tanta efetividade. Está entendendo? Então eu tenho que tratar o peixe do mar como ele gostaria de ser tratado, ou o peixe do rio como ele gostaria de ser tratado. É muito individual o processo. Claro, existe um mecanismo lógico, mas existe uma previsibilidade, mas se você quiser ser mais assertivo, as grandes sedutoras, e quando eu digo sedutores, eu não estou falando sedutor só nesse amor erótico, homem e mulher, de sacanagem, de vapilepulep. Eu estou falando de seduzir de forma ampla. Estou falando de seduzir um cliente que estava querendo dizer não, e eu seduzo ele para que ele diga sim, porque é bom também para ele. Seduzir, em latim, significa desviar do caminho. Então a pessoa ia falar assim, saco de vendedor, daqui a pouco você está lá comprando. Você fala assim, cara chato, daqui a pouco você está apelado. Entendeu isso? Porque a pessoa seduz você, ela desvia você do caminho. Está entendendo? Então dá um like aqui agora, porque eu vou aprofundar mais. Você quer que eu aprofunde? Dá um like, eu vou aprofundar mais. Então, a regra de platina é também utilizada em estratagemas, olha que nome bonito, estratagemas de guerra. Sun Tzu, há milhares de anos, no livro Arte da Guerra, ele diz assim, olha só, se você conhece a si, e conhece o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, eu estou no processo de autoconhecimento, eu sei meu valor, eu sou uma mave, uma mulher de alto valor, e, e, conheço um pouquinho da psiquia humana, conheço também personalizadamente o que essa pessoa deseja, quais são os anseios dele, legal, quais são as necessidades dele, inclusive tem uma playlist aqui, seis necessidades humanas, é importantíssimo que você assista esse vídeo, vai ser tiro, porrada e bomba. Legal, eu não preciso temer 100 batalhas. Agora, se eu conheço a mim, ele fala, se você conhece a si, mas não conhece o inimigo, a cara sem batalhas, você ganhará 50. Então, o autoconhecimento já te deixa na metade do caminho, mas você quer potencializar, bum, você conhece um pouquinho, você conhece um pouquinho, você entra na alma da outra pessoa, você entra no espírito da outra pessoa. Agora, se você não conhece a si, e não conhece a outra, aí você está, minha filha, lascada, né? E olha, são mais de 16 mil alunos no Método Mave, em 36 países, a maioria das pessoas entra nesse topo aqui. Qual que é esse topo? Não conheço muito a mim, eu acho que eu não mereço tanto, eu não sei o meu valor, e não conheço o outro, e quer que o amor dá certo, e quer que o amor, quer zerar o jogo, não vai zerar o jogo. Tem uma outra massa de alunas, de mentoradas que eu tenho, que elas entram nesse miolo, nesse miolo, ela conhece a si, já tem um processo terapêutico, já faz terapia, já desenvolveu o auto amor, sofreu bastante, mas conseguiu cicatrizar essas fraturas, mas ela não conhece muito bem o outro, e ela fica presa naquele limbo, ela fica presa naquele ciclo vicioso de vai, não vai, pula de relacionamento em relacionamento, e agora a chave que ia e não vai, qual que é o problema disso? O problema disso é, como diria Sun Tzu, ela conhece a si, mas não conhece o outro, e muito provavelmente todas essas mulheres, o que elas têm em comum, e eu posso falar que não é muito provavelmente, isso aqui é categoricamente, porque eu já, eu tenho mais de 16 mil alunos, eu não falo isso para me gabar, eu falo isso para te dar segurança do que eu estou te falando, em 36 países, então, quase 12 mil horas de mentoria, então o que eu quero te dizer é, o que acontece, elas se perdem na regra de platina, ela começa a tratar o outro como ela gostaria de ser tratada, então ela gostaria de segurança, ela começa a dar segurança para aquele cara, tipo, eu não tenho ninguém, eu só quero você, o que a gente tem, eu estou apaixonado, porque ela queria ouvir isso, então ela está usando a regra de ouro, mas eu não quero que você use a regra de ouro, não agora, existe um momento certo de usar a regra de ouro, é a hora, se faz necessário, nesse primeiro momento, que você use a regra de platina, a regra de platina diz, trate o outro como ele gostaria de ser tratado, e como é que ele gostaria de ser tratado? Existem várias questões, vários drives, vários gatilhos do ego, da psique masculina, isso é uma construção social, uma construção do ser biológica, mas o homem, ele precisa de um desafio, por exemplo, então quando você dá segurança para ele, segurança é o contrário do desafio, é seguro aqui, não vai ter perigo, só que você queria ter segurança, olha que interessante, só que você dá segurança, mas ele não quer segurança, quanto mais segurança você dá para ele, mais você nega o prazer da conquista a ele, mas você nega o prazer dele lutar por você, e via de regra, os homens apreciam a conquista que foi lutada, olha para a natureza, nós somos bíblicos, a diferença nossa de um macaco, de um golfinho, de um periquito, de um suricato, é quase nada, é quase nada, a gente é um pouquinho mais racional, cognitivo, mas também na hora que o bicho pega é lutar e correr, a gente vira bicho, na hora que a gente está excitado, é quase um bicho, são animais copulando, é exatamente isso, você sabe disso, você sabe disso, então, você está negando ele, então você está negligenciando a regra de Platinum, existe só o desafio, não, existem vários outros gatilhos, gatilhos do adversário, gatilhos do mistério, e é essa a importância que eu te trago de você aprender a entender sobre a mente masculina, mas você vai me perguntar, Ítalo, e ele não vai fazer nada para me conquistar? Olha, ele tem que fazer tudo para te conquistar, não aceite um homem que não faça nada, ele tem que fazer tudo, ele tem que beijar o seu chão, esse é o poder, você quer alguém que leve o café da manhã na cama para você e que te trate na regra de Platinum, se gosta de massagem no ombro, ele vai fazer massagem no ombro, não no pé, se gosta de beijo lambido, ele vai te dar beijo lambido, não bitoquinha na boquinha, então ele tem que fazer isso, não se contente com menos do que a regra de Platinum para você, agora, tudo isso que você está fazendo, você está estudando comigo, você assina o meu canal, já assina o meu canal agora, você me segue no Instagram, você está se desenvolvendo, não é para ele, é para você, é para você, porque quem vai lucrar com isso é você, quem vai se beneficiar com isso é você, não é você que quer um relacionamento, não é você que quer um relacionamento de alto valor, não é você que deseja conquistar aquele cara, então você, se você quer, você faz, é como diz aquela frase, você a sua parte, Deus a dele, mas você a sua parte, você a sua parte, conheça-se, conheça o outro, é simples, mas não é fácil, mas é simples, e olha, assiste essa série aqui, as seis necessidades humanas, é uma série especial, vou deixar a playlist aqui, primeira necessidade, necessidade de segurança, variedade, conexão, significância, crescimento e contribuição, fiz seis vídeos, explicando item a item, e como você aplica, na sedução, na conquista, de forma íntegra, e lembra, essa é uma informação privilegiada, muito poderosa, se você souber usar ela de verdade, você tem todo mundo na sua mão, então use com sabedoria, tá bom? Ó, assiste essa playlist aqui, agora, mas enquanto está carregando, dá um like, e se inscreve no canal, beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.